Olá, família pinheirense! Estamos de volta com mais um episódio do nosso ECP na Rede, o podcast feito de pinheirense para vocês pinheirenses. Eu sou o Dudu Viana, esse é o mito do jornalismo esportivo brasileiro Juarez Araújo, o nosso Juju! Rapaz, eu não sei como eu posso apresentar esse nosso convidado de novo. E agora, Juju? Deixo com você as honras? Não, não, não. É o seguinte, ele é simplesmente duas vezes medalhista olímpico, seguido, né? Seguido, seguidinho. 2021, 2024. Sim. Alisson dos Santos, cara, o Pio! Que prazer! Que prazer, viu? Prazer é todo meu, rapaziada. Finalmente cheguei nesse podcast aqui. Agora chegou chegando. Tô no futebol de 2018, o podcast começou. Foi um parto trazer esse cara aqui, mas hoje ele tá aqui. Nunca que me chama, nunca que me chama. Falei, ô louco, tem que chegar pra esse podcast. Pô, Pio, que legal pra caramba, tudo que você faz pelo atletismo, pelo esporte brasileiro. É uma honra pra nós aqui, do ECP na rede, para o Pinheiros, né? Que o Pinheiros é tua casa, né, cara? Você começou aqui, né? E daqui você foi para o mundo. Exatamente, exatamente. Eu comecei, comecei antes de 2015, num parê social em Sorquem da Barra. Quando eu comecei realmente a profissionalizar o esporte, já vim direto pro Pinheiros. Já em 2018 eu cheguei pra cá, treinando com o Felipe. Então já começando nossa carreira judeu em 2018. Felipe não, papai Felipe Siqueira, né? Fala direito, hein? Mas o famoso filipão, mais conhecido como o filipão, o Big Head, o Head Coach, que a gente chama ele. O Big Head Coach, já sabe o porquê, já dá pra ter uma ideia do porquê. Ele é dura? Não, não. A cabeça dele cresceu um pouco mesmo. Ah, o Big Head. É, veio um pouquinho extra na cabeça ali. Mas eu comecei com ele em 2018, no Clube Pinheiros aqui, treinando aqui. Segui uma caminhada, estamos aqui até hoje. E depois você mudou pros Estados Unidos e treina nos Estados Unidos agora, né? É, agora eu mudei pros Estados Unidos. Como eu não tava conversando antes ali, aqui tem tudo. A história é maravilhosa, mas nos Estados Unidos a gente tava buscando coisas que a gente não conseguia ter aqui. Que era ter competições mais próximas, viagem mais simples, acesso mais fácil pra outros lugares. Não que o Brasil seja ruim pra viajar, mas lá na Flora acaba sendo um pouco mais perto de outros lugares. E tipo, competições pequenas lá são muito fortes. Competição universitária lá, os caras tão correndo 9, 44. Então, tipo, você tem uma competição perto de você, que é um momento que você pode chegar lá e ter competitividade era o que a gente precisava. Ter a noção e acompanhar um pouquinho de como os americanos funcionam também vale um pouco a pena. O inglês tá em dia? Ah, tem que ir. Tô afiadinho. Tem que dar aquela melhorada, tem que trabalhar, mas tô afiado, tô bem, tô conseguindo me comunicar bem com o inglês. Que comecei a viajar de hoje novo no Pinheiro, 2019, já comecei a ir pros Estados Unidos. E antes eu não conseguia me comunicar, não conseguia falar com as pessoas. Eu tava lá fazendo camping nos Estados Unidos com um monte de atleta que falava inglês. E eu ficava... De lá, por lá. É, aqui, ó, só olhando pra eles e fé. O cara tem 2 metros de altura. Não, o bicho é grande, meu. É, é comprido. O bicho é grande. Anda na rua, os caras falam, ah, aquele cara lá é do basquete, não sei o quê. Ele adora quando falam isso pra ele. A minha paixão é isso aí, gente. Se vocês me verem na rua, por favor, me pare e falam, você é grande, você deveria fazer basquete. Eu vou amar. Eu adoro isso. Mentira, ele não gosta, ele não gosta. Não vem queimar o fim pro Pio, não pode fazer essa pergunta. Quer arrumar o inimigo, fala, ô, você é do basquete, Pio? Não, não, mas hoje em dia eu tô bem mais tranquilo. Quando eu era mais novo, era só isso. Não pega um jogo da NBA, Pio? Não, eu tô sempre lá. Me chamaram pra jogar já. Você vai assistir mesmo? Nunca foi. Mas eu vim assistir um jogo no clube aqui já. Do DNBB? É, já vim assistir aqui no clube já, esse aí eu não falo não. Mas da NBA eu ainda não fui. Ainda não fui, mas eu quero um ainda. Então, tipo, porque a gente tem um problema de organização. Nosso grupo de amigos lá, entendeu? A gente fala assim, não, vamos fazer isso aqui nessa sexta-feira. Nunca sai. Nunca acontece. Aí tem um que tá com dor de barriga, tem um que dá com preguiça, tem um que não consegue. Esqueci o dólar no Brasil. É, fala, nossa, esqueci a carteira. Fala, esqueci a senha do cartão. Aí fala, aí não dá, né, rapaziada. É melhor não sair, né? É, mas um dia sai. Um dia a gente vai assistir esse jogo aí. Um dia vai, um dia vai. E lá a vida é um grupo de atletas que mora junto, né? São os seus amigos, a sua galera lá. Exatamente. Da resenha. Melhor que morar sozinho, né? Ah, com certeza. Morar sozinho, você tem aquela sua privacidade, mas morar com seus amigos ali também é bem melhor se você quiser compartilhar os momentos. E eu moro com os amigos e com o meu grupo de treino. Então acaba sendo muito mais fácil a minha vida. Que tem o Rafael, o Efei, que é moleque da Inglaterra. Tem o Willy, que é da França. O Biscoito, que é daqui do Brasil também. Então, tipo, tem o grupo ali que mora junto e treina junto também, entendeu? Então, tipo, a gente passa 24 horas colado um no outro, basicamente. E cada um é... Desculpa, Juju, eu tô falando muito, mas é o último até você falar. Mas cada um de uma modalidade? Esses amigos de... Não, modalidade ou de categoria? Ah, tô falando cada um de uma... Modalidade é... Não, não, aí não é modalidade. Tá certo, categoria. Categoria. No momento é a colher na briga de... Não, eu tenho que ensinar o juvenil aqui também. Aqui é igual pai e filho. Chegou agora, chegou agora. São 400 com barreira e 110 com barreira. Que é o que tem lá na Cristina da gente. Tem o Rafael, o Biscoito, eles fazem 110 com barreira. Tem eu, o Efei e o Willy. É a mesma prova. É, são barreiras. Mas barreira ali, não tem muita prova rasa, não. Era só barreira mesmo no grupo. Já fica num grupo só, então já facilita a vida. Você tá trabalhando com barreiras ali, você vai ganhando conhecimento, você vai aprendendo, você consegue aplicar pra todo mundo do grupo. Pio, você em 2021 em Tóquio, você surpreendeu o mundo, né? Quem era o Pio? Era o Pio do São Joaquim da Barra. Você ganhou uma medalha de bronze, né? Virou uma celebridade do esporte. Passaram quatro anos e você volta a repetir. Tá na hora do ouro pra nós, camarada. Uma prata. Exatamente, exatamente. Você só tem 24 anos. Tamo novo. Ainda tem muita competição pra vir, tem muita coisa pra acontecer. Pra aprender. Exatamente, exatamente. Mas tipo, a gente conversou muito nesse ciclo, com ciclo menor. Também com ciclo menor. E a gente... E teve uma contusão no meio. É, teve lesão, cirurgia, várias coisas, mas a gente tira pontos positivos desse ciclo. A gente aprendeu muito. Que a gente teve... Que a gente pode falar que toda temporada que a gente teve, de 2021 pra frente, foram diferentes. 2021 era novo, tava aprendendo muitas coisas. Corri 47 pela primeira vez, corri 46 pela primeira vez. A medalha de bronze e tudo. Dormiu depois dos 47? Nunca na vida. A medalha estreia tinha batido. Aí muita felicidade, muita coisa acontecendo, tudo novo. 2022 ali, a gente já chegou mais... Um pouco melhor na situação, sabendo mais do ciclo, sabendo mais do mundo. 2023 a gente machucou. Então tipo, foi bem diferente que era a temporada. Então a gente sabe que tamo bem melhor. Tamo bem preparado pro próximo ciclo, pra 2028. Que a gente sabe o caminho que tem que ser trilhado pra chegar nesse ouro. Ó, mas no meio do caminho veio ouro na Diamond League. De qualquer forma. O diamante veio. Veio o diamante. Indoor, né? Não, outdoor. Foi outdoor? Você tocou num assunto, Dudu, que tiveram sete etapas da Diamond League. Ele ganhou cinco. É, pois tá. E foi o campeão. Já tinha sido campeão mundial. Agora só falta você matar aquele francês e aquele... Não, do regrês e o alemão. O alemão e o do regrês. Quando vai ser isso aí? Ano que vem eles vão botar a cara lá a jogo e a gente vai lá estar competindo com eles também, né? Ano que vem a gente tem mundial. Vai ser no final do ano. Mais no final do ano vai ser em setembro. E aí é só eu preparação, tiro, porrada e bomba. E essa é a ideia. Chegar lá pra brigar pelo ouro no campeonato mundial. E, Pio, olha, vou te falar uma coisa, viu? Você calibrou de água com açúcar, suco de maracujá, no mundo, nos brasileiros, nos 200 milhões de brasileiros que te acompanharam naquela semifinal, nas Olimpíadas. Porque, nossa senhora, meu Deus do céu, que desespero. Se nós ficamos desesperados desse jeito, eu fiquei imaginando você. Você toma uma dura lá, né? Do cabeçama do Big Red. Então, vocês, acho que eu não consegui assistir, mas acho que quem estava assistindo conseguia ver as câmeras, certo? De quem estava sentado esperando lá. Dava pra ver que eu não estava tranquilo. Dava pra ver que eu não estava, tipo, relaxadinho. A gente vai mostrar pro pessoal aqui, ó. Tá passando agora essa semifinal pra vocês acompanharem o que a gente está falando, as suas imagens. Exatamente. Que, tipo, agora eles têm o hot seat, que eles falam, tipo assim, que é o assento ali que você vai esperar. Pra ver os outros correrem, se você vai passar ou não pelo seu tempo, entendeu? E é uma situação que é complicada você estar ali. Porque se já correu, não tem nada que você possa fazer. Agora é só esperar os outros correm pra ver se você classifica ou não. Entendeu? Aí que é o perigo, né? CK, né? CK. Exatamente. Você tem esse pensamento. Pô, você não está torcendo contra ninguém. É isso. Mas você não está torcendo pra que eles corram rápido. Você fala, pô, só não corre mais rápido do que eu corri, entendeu? Meu tempo é melhor. Meu tempo é o melhor. É uma situação que não é das melhores em si, mas como a gente fala muito no atletismo, cada tiro é um tiro. Cada tiro é um tiro. Tem que enfrentar cada tiro como uma final. Então, passamos da eliminatória, teve a semifinal. Passamos da semifinal, aí é a final. A gente sonhou pela medalha, mas se a gente chegasse na final, não tinha como brigar pela medalha. Então, já chegar lá era o passo necessário que tinha que ter pra brigar pela medalha. Então, a partir do momento que a gente viu, pô, classificamos, é isso, relaxamos. E, obviamente, que o Filipão não deu aquela puxada de orelha, mas falou assim, pô, a gente entendeu o que aconteceu. Não foi algo que, tipo, fugiu do que a gente planejava. A gente trocou uma ideia muito tranquila. A gente pegou, voltamos pra Vila Olívia, porque eu também tivemos realmente uma troca de ideia, uma conversa mais de pai pra filho. Eu falei, foi na NDR, foi mais de pai pra filho mesmo, assim, que, tipo, sentamos ali, conversamos, estava caminhando pela Vila, de realmente falar, de entender o que estava acontecendo. De pegar, sentar e falar assim, pô, realmente estamos na final. E depende de como a gente chegou lá, a gente está na final. Depende de que raia que a gente está, a gente está na final. Da raia 1 à raia 8, são 8 cabeças querendo 3 medalhas. Depende da raia que você está, você quer a medalha. Então a gente está na final, a gente está onde a gente precisa estar pra brigar pela medalha. A gente teve aquela conversa, falou assim, pô, já chegou lá, agora não é o momento de brigar nem nada, porque não vai trazer um clima bom. Então só relaxa, trocamos uma ideia, relaxamos. E na final deu tudo certo, graças a Deus. Você tapou a boca daquele francês que falou asneira pra caramba. Foi ou não foi? Nossa, esse francês. Nossa. Carento, rapaz. Falou, falou, o Pio está muito, o Alisson está muito lento, não sei o quê. Você fez ele comer poeira. Combi muitas coisas quando eu estava lá nos jogos, né? Aí, depois que a gente competiu depois da final e tudo mais, um amigo meu... Não, antes da final, um amigo meu mostrou a publicação, o negocinho postado que ele tinha falado. Eu falei, ah... Ah, beleza. Aí depois disso... Eu, depois que eu competi, a gente correu a final. Aí um amigo meu mandou a publicação dele e falou, leu os comentários. tinha muito brasileiro nos comentários dele, eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, não, não é nada pessoal, eu não pedi nada pra ninguém, eles estão respondendo seu comentário, não fez, teve que mandar uma dessa, particular, exatamente, mandei um inbox, tinha muita gente comentando na publicação dele, entendeu, e dava pra você ver, era só bandeira do Brasil e vários comentários, bandeira do Brasil, sabia que era tudo brasileiro, entendeu, fala umas coisas na postagem dele, e eu falei, eu não quero que fique um clima chato entre eu e ele aqui, não quero chegar numa pista assim e ele me olhar com cara de raio, aí eu sentei e falei, pô, não é nada pessoal, não foi eu, nem se apega nisso daí, mas ele foi infeliz, é, mas tipo, é o que a gente fala, né, boca fechada aumenta mosquito, você aprendeu com a tua avó lá em São Joaquim da Barra, quem é do interior sabe, quem é do interior sabe, fala limerense, é isso, mas na hora você nem deu uma olhadinha pra ele lá na saia, você falou, ó, francês, fica esperto, na hora você tá concentrado na sua ali, você nem acaba nem prestando atenção, porque se você dá atenção pra isso, você tira atenção de outras coisas, se eu olhar pra ele, tipo, encarar, provocar e tudo mais, tô tirando a minha atenção de me concentrar na corrida, então você acaba nem dando muita bola pra isso, depois que passou a linha, medalha, não pensei nem em francês, nem nada, só queria curtir com a rapaziada, fui dar a volta olímpica e vamos aproveitar o momento. Mas, Pio, fala uma coisa, na hora que você tá lá, naquela raia, concentrado, passa na sua cabeça que você tá representando um país, você pensa na sua família, você pensa em tudo que você já fez, ou você tá se concentrando nos movimentos que você precisa fazer naquela prova, naqueles 400 metros? Os dois, os dois, tipo, quando você tá aquecendo, quando você tá se preparando, você pensa em tudo, você, tipo, tenta desligar a mente e limpar o máximo, mas não deixa de sorrir. Não, nunca, nunca. Isso nunca. Tem que ter que aproveitar um pouco, você tá desligando a mente e limpar o máximo. Se você pensar muito, você falar, pô, nossa, tô aqui pela minha família, tô aqui por isso, cada vez que você vai dando muita pressão, você vai abaixando, você vai ficando mais ansioso e vai complicar a sua performance. Então, o negócio é só relaxa ali, deixa a mente já ficar tranquila, calma e fazer o seu melhor. No momento, quando a gente vai competir, a gente pensa até o bloco, eu posso dizer assim. Naquele momento, naquele nível, você pensa até o bloco, até a hora da partida. Depois do tiro, é muito automático. Obviamente, você pensa pra fazer as coisas, você tem que ter a atitude de fazer, mas o seu corpo já tá preparado, você já sabe o que fazer. Não tem dessa de, você não vai fazer nada diferente lá, você vai fazer o que você tá preparado, você vai fazer o que você preparou, o que você treinou. Entendeu? Então, tipo, essa sensação de você acabar a prova e falar, pô, eu corri muito bem, eu sei tudo o que eu fiz, mas eu não pensei pra fazer isso, porque tá tudo automatizado, é o que a gente procura no esporte. Você sabe que a gente entrevistou a Bia, a nossa última convidada foi a Bia, nossa campeã me dá lista de ouro. Tá no mesmo nível, companheiro. E falando de judô, a Larissa Pimenta, que também será convidada pra participar aqui do podcast, falou a mesma coisa que você. Entra no tatame, você já tá no modo automático, você já sabe tudo que você tem que fazer, você não tá preparando o golpe, você tá lá tão treinado pra aquilo, que você vai, aperta o on e vai embora, né? Exatamente, é muita repetição que a gente faz. Exatamente, é muita repetição. Nos 100 metros, o atleta até conta as passadas que ele tem que fazer, nos 400 é impossível, né? Nos 100 metros, ele tem que dar em, deixa eu pensar aqui, 100 metros. Um metro cada passada? Não, dá mais, dá mais, dá mais. Tipo assim, as primeiras passadas são de tamanho diferente, porque você tá saindo parado. Então vai progredindo, o tamanho depois fica num tamanho mais uniforme, assim, não varia tanto. Mas tem uma variação de uma perna pra outra, porque é uma mais forte e tudo mais. Mas eu acho que os 100 metros vai em torno de umas 40 passadas. Você treina 100 metros no tiro? Não, não, acho que até menos de 40 passadas é se bobear, eu acho. Não dá tanta passada assim, não. Você não treina o tiro de 100? Não faz parte do seu treino? Eu faço tiros rápidos, que é mais curtos, menor que 400 metros, mas fazer um 100 metros não tem tanto benefício pra gente, entendeu? Porque o que importa pra gente de 400? Você ter velocidade, obviamente, mas também você tem que sair, saber entrar na curva, sair da curva, correr na reta, obviamente, mas isso a gente vai correr praticamente todos os tiros, entendeu? Então, tipo, só fazer 100 metros não tem tanta vantagem pra gente. Mas se tem no seu treino, se faz sentido no seu programa, faz sentido. Mas no que a gente tá trabalhando, não tem o porquê eu ficar fazendo 100 metros, e expor em competição correndo 100, ainda é mais fora. Ô, Piu, o clima olímpico, eu acho que não existe no esporte, né? Eu vou ficar, tem esses malucos do futebol que falam, ah, Copa do Mundo, maior evento, não sei o que. Porque, não é não. Ó, quantas Olimpíadas nas costas? Duas. A Olimpíada é o máximo do esporte mundial. Minha opinião, modesta opinião. Eu acho, e acabou. Você pode até discordar. E pro atleta, você, por exemplo? É com certeza o ápice. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Você começa pelo como funciona. O Campeonato Mundial você tem, ah, de dois em dois anos, todo ano. Olimpíada é de quatro em quatro anos, entendeu? Você ganhou os Jogos Olímpicos, são três anos ali que independente do que acontecer, você é campeão olímpico. Independente do que acontecer, você ganhou os Jogos Olímpicos, correu nada no próximo ano, não correu nada no outro, você é o campeão olímpico. Enquanto não chegar ao próximo, ninguém te distinto de você, entendeu? E você reúne todos os esportes. Certo, você cruza com os fenômenos de todos os esportes. Ir na vila, comendo no mesmo restaurante, passando pela mesma rua, pedalando na mesma bike, tomando café no mesmo lugar, indo pegando o mesmo ônibus para ir para lá, você coloca todos os esportes no mesmo lugar. É do cara que ninguém conhece, porque vem de um país pequeno, ninguém conhece ainda. Do cara mais famoso nos esportes, tudo lá. Você está todo mundo no mesmo lugar, buscando três medalhas. Buscando a medalha de ouro, pela vitória, pelo pódio, pela final, buscando os seus objetivos pessoais. E não tem como. A energia que você sente lá, como a gente fala que ano olímpico é mágico, a preparação é diferente. Quando você começa a terminar, você fala, pô, é ano olímpico. Você tem aquele a mais, você entrega na pista. Sempre tem aquele a mais que você consegue fazer. É ano olímpico, sempre vai ter atletas que vão fazer umas coisas fora de série. Vai ter coisa muito louca de isso acontecer. É ano olímpico, é diferente. Você entra para aquele ano diferente. Tanto que a gente conta a nossa vida, a gente faz a nossa temporada em cima de ano olímpico. Tipo, as minhas férias agora foram um pouco mais longas, porque a gente acabou um ciclo. Agora a gente vai reiniciar outro projeto. Vamos reiniciar outro trabalho, vamos reiniciar outro ciclo. Não tem nada que você reinicia para outro. Teve um campeonato mundial ano que vem, próximo ano é outro campeonato mundial. É isso aí. Depois de 2027, outro campeonato mundial. Tem três campeonatos mundiais seguidos praticamente. Em 2028 vai ser os jogos. E eu pôo 24. Não sei, ali, três anos que alguém vai ser campeão olímpico. E sem chance de ninguém fazer nada, tirar aquele título dele. Eu acho que isso é muito grande, é gigante demais. Foi o que você falou, aquela mistureba de ídolo no mesmo lugar, né? Quem é o atleta que você sacou ou sacaria o celular para fazer aquela selfie? Vamos ver o que eu sacaria. Posso tirar a selfie, velho. De agora, dos novos, assim. Ou pode ser. De repente, um ativo, né? O que você quiser. O que era complicado é o Dream Team. O time de basquete dos Estados Unidos. Não tem como ali. Ali eu ficava na filha para tirar fotos. Eu nem acompanho tanto basquete assim. Mas não tem como. Não tem como. Imagine eu e 92 no meio daqueles caras. Que foi o único Dream Team. Exatamente. Não tem condição. Os melhores ali, juntos. Ali ia ser maravilhoso. Ali ia ser lindo, lindo, lindo. Ô, Piu. Tem possibilidade de, em 2028, ter na final dois pinheirenses lá? Nosso Matheus Lima junto com você? Ah, aquele moleque tá bem, cara. Não, o moleque, ele é diferenciado. O Matheus é diferenciado. Moleque gente boa, moleque cabeça. A gente já se conhecia, tipo, um pouquinho, assim. A gente conversava em redes sociais, mas a gente teve a oportunidade de trocar um pouco mais de ideia nos jogos que a gente tava lá junto. E ele é, moleque é centrado. Moleque é gente boa. Gostei muito que ele é aquele meio doidinho da cabeça também. Também. Por que também? É porque, tipo, eu também sou meio doido da cabeça. Não vou nem falar pra você. Não vou nem falar pra você. Que, tipo assim, no esporte, no 400 com barreira ainda, nesse momento você tem que ser um pouquinho, assim. Porque se você for muito normal, assim, padrão, você vai se confortar em algum momento. Você vai falar, ah, pô, os caras são muito bons, então eu tô correndo bem, mas os caras que são fora de série. O Matheus já não tem dessa cabeça. Ele fala, não, os caras são bons, mas eu vou correr com os caras e vou amassar. Vou correr com os caras e vou correr mais rápido que eles. Eu quero ganhar, eu quero fazer. E ele fala, entendeu? Ele fala pra mim, não é porque ele sabe falar pra todo mundo. Ele fala pra ele mesmo, ele conversa com a gente, assim, ele fala, mano, eu quero fazer isso, eu tô pensando nisso. Então essa mentalidade dele fala que eu gostei bastante, de realmente falar, não ter medo, sabe? Tipo assim, a gente conversou que ele ia competir na Diamond League da Polônia. E aí ele falou assim, pô, tem uns caras lá que correm muito bem, os caras tão correndo rápido, mas não vou baixar a cabeça pra ninguém, não. Vou entrar na pista e vou correr de igual pra igual. Eu falei, é isso que tem que ter. Não dá pra você chegar lá e falar, pô, os caras são mais treinados, os caras tão correndo melhor, os caras são mais rápidos, tô feliz em ficar em segundo, terceiro. Não, eu não quero saber quem tá na prova, é isso daí. Ele vai ter a cidade ou mais novo? Ele é mais novo. Mais novo. Eu acho que era 2003, tem 20 anos. Esse moleque quebrando todos os meus recordes aí. É mesmo? É, da categoria, até sub-23, que ele disputa todas, ele ganha todas, o mundo inteiro. O cara é, e é daqui do Piero, é nosso, é parceiro dele aí. Moleque é gente bom, moleque é bom, moleque é bom. Guarda esse nome, guarda esse nome. Não precisa nem esperar até 2028, não. Ano que vem, 2025, tem Campeonato Mundial, tem Diamond League, tem tudo, esse moleque vai aparecer lá. E, Pio, como é que apareceu a barreira na sua prova? Porque geralmente você não começou a treinar com a barreira, né? Quem que falou, pô, vamos colocar a barreira pra dificultar um pouco mais a vida do Pio? Porque, pelo amor de Deus, foi uma história até que um pouco engraçada. Sou de São Joaquim da Barra, interior, vim em um projeto social do Edson Luciano Ribeiro, também me dá a historinha por 4% e tudo mais. Criano Ribeiro, esse é fera. A gente tava vendo o projeto dele, treinava com a Ana Cláudia e tudo mais, então, tipo, ela é amiga, assim, já era mais que treinadora naquele momento, ela era amiga nossa também. E a gente tava treinando, assim, num dia, eu comecei fazendo todo tipo de prova, fiz dardo, prova lá de longa distância e tudo mais, porque você tem que fazer outras coisas pra você ver se é bom. Porque, por exemplo, poderia correr um 400, falar, não, se é muito bom num 400, fica aqui, mas poderia ser muito melhor num 800, poderia ser muito melhor num 500. Se eu não experimentar, eu não vou saber. Então a gente tem essa mania de ter aquela rotação na prova, sempre testar algo novo pra que você consiga ter a certeza que você vai ser melhor ali. E aí, beleza, a gente conseguiu começar a competir bem, ali, uma prova de longo fundo, um 1500, um 1000, que eu era mais novo, mas um dia eu cheguei no treino e aí tinha uma alta atleta que ia fazer 300 com barreira, porque ela tava treinando, ela ia fazer um apronto, que a gente fala, que você ia fazer, tipo, um tiro da competição. E eu tava vendo o tiro, assim, ela fazer, tava vendo ela aquecer, aí a Aninha, que era a veterinadora na época, assim, pô, você tá olhando, parece que você quer fazer o tiro? Porque, tipo, não tinha compromisso nenhum, só vai lá e faz. E você com essas canetinhas de saracura aí, né? Exatamente, exatamente. Fácil passar pela barreira aí. Tem que correr uma hora e fazer um tiro de 300, eu falei, eu vou fazer um tiro de 300, não sou bobo. Aí eu peguei e falei, não, vou fazer. Você vai ficar bravando, falei. Das canetinhas. Ah, jamais. Essas canetinhas aí, tá dando um lucro aí. Tá valendo a pena, tá trazendo medalha pra gente, tá trazendo medalha pra gente. Aí, eu falei assim, pô, vai lá e faz um tiro se você quiser. Aí eu falei, ah, eu vou. Peguei, fiz um tiro. Foi um tempo tranquilo, não foi um tempo nada de espetacular, mas a facilidade que eu tive de fazer o tiro foi o que chamou a atenção. Falei, ah, pareceu fácil, daí a gente pode tentar um pouquinho. A gente começou... Porque é muito mais difícil. Exatamente, a gente começou a investir um pouquinho na barreira, foi investindo, foi investindo, foi investindo. E aí, em 2015, foi o ano que eu comecei a competir em competições nacionais. E aí, teve o estadual, o estadual Mirim, que era sub-16. Aqui em São Paulo, foi em São Bernardo. Foi em São Bernardo. E eu acabei ganhando o estadual no 300 com barreira e ficando em segundo no mil com obstáculo. Então, a gente falou assim, ah, você se deu melhor no 300 com barreira do que na prova de longa distância. Vamos focar um pouquinho aqui. Naquele ano, eu peguei medalha na Brasileira. Comecei a realmente levar o exercício mais a sério e trabalhar com as barreiras. Qual está a altura da barreira mesmo? Naquela época, quando você é mirim, a barreira é no primeiro furo. Então, dá uns 79, 81, quando eu comecei. Agora está nos 93. Nossa, a gente estava vendo a pista, a barreira, na hora que eu vi a barreira, eu falei, caramba, como é que salta isso com essa facilidade? O pessoal do 110, a barreira é mais alta que um metro. Aquela lá dá medo. Aquela lá bate aqui. E na hora que você corre lá, você está correndo, pá, aquele pessoal que dá uma encostada na barreira, a barreira cai. Isso faz com que você acabe perdendo muito tempo? Ou não necessariamente? Mais ou menos. Obviamente, você está perdendo um pouco de tempo, porque você teve contato, você perdeu um pouco de velocidade. Isso acontece. Mas depende muito de como você bateu, o que você bateu, e o quão preparado você estava para aquela batida. Porque, no exemplo, se você chegar, como, por exemplo, eu bati na última barreira em Paris. Vocês perceberam? Mas sim. Que bateu na última barreira? Acho que dá para você ver que bate na barreira, mas nada muda. Estou passando para o pessoal aqui, inclusive a sua prova, a medalha com a batida. Na última barreira, nada muda. Você bate, a vida continua. Porque eu bati o joelho tranquilo e continue a vida. Mas se você pisar na barreira, acaba ficando um pouco complicado. Se você não estiver forte e preparado para o impacto e ser agressivo, e a barreira bater em você, aí você vai desequilibrar e fica complicado. Entendeu? Ô, Piu, no atletismo você não ganha dinheiro. No judô você não ganha dinheiro. Você tem que ganhar para ganhar dinheiro. Concorda? Exatamente. Então, o cara que não ganha medalha, não ganha mundial, não ganha o Diamond League, não ganha dinheiro. Tem que pagar para ir lá. Hoje o atletismo para você foi, é uma maneira muito boa para você, financeiramente. Ah, com certeza. Que hoje, literalmente, o atletismo é o meu trabalho. O atletismo é onde eu tiro a minha fonte de renda, onde eu ajudo as pessoas ao meu redor, as pessoas que estão comigo, que eu amo na minha família. Você deu casar com o pai e a mamãe? Ah, minha mãe já tinha a casa dela já, tipo, eu terminei de pagar, mas já estava no caminho já, meu pai também já tem a casa dele e tudo mais. Então, tipo, nem sequer de casa foi mais tranquilo, que a gente não precisou acabar em investir. Eu sou o caçula, eu estou com 24, a mamãe está com 34, então já está pagando aquela casa há muito tempinho já. E, realmente, quando você não compete tanto no atletismo, você não vai para competições que pagam bem, acaba ficando um pouco mais caro fazer o esporte. Mas, hoje em dia, até viajando, viajando para fora, dentro dos países, eu vi que o apoio do Brasil não é tão ruim assim. Tipo assim, o apoio em si, de mídia, de suporte para o atleta, acaba descansando já alguns momentos, mas financeiro, a gente tem muitas instituições que podem ajudar a gente, a gente tem, por exemplo, o clube que é uma fonte de renda, que consegue ajudar a gente, moradia e tudo mais. A gente também tem Bolsa, atleta, porque eu estou no Bolsa Pode, que ajuda também. Tem a Marinha, que eu também faço parte da Marinha, que ajuda a gente, que está ali realmente fazendo parte da gente, podendo dar aquela liberdade, onde a gente não tem que se preocupar, e falar, pô, vou ter que arrumar um serviço aqui agora, porque eu não estou conseguindo pagar as contas de casa, e vou ter que deixar o treino de lá. Não é necessário. Não, então a gente consegue, mas é muito complicado, que é muito fina a linha, de onde você tem o suporte necessário, e está complicado a sua vida, entendeu? É uma... Mas ganhou, como é? Exatamente. Quando você está ganhando competição, você está ganhando Diamond League, você está ganhando Mundial, você está medalhando nos Jogos Olímpicos, é mais fácil de você fazer dinheiro ali. É muito mais fácil você conseguir acesso a oportunidades, para você conseguir ser ajudado por alguém, ou conseguir realmente... Por exemplo, eu tenho Adidas também, que é comigo, que é uma marca que me patrocina, então eu tenho rendas de lugares diferentes, para dar tranquilidade, para conseguir morar nos Estados Unidos. Porque morar no Brasil é um preço. morar lá... É outra coisa. É dólar. Tem um dólar a cinco e tanto? Você gasta em dólar, entendeu? E tipo, aqui, comer saudável, é um pouco caro, mas não tão caro quanto lá. Ah, vai lá no Whole Foods, para comer saudável, para você ver. Não, comer saudável, é de comprar no mercado as coisas, fazer em casa. É caro, é caro, Pô, muito. Tem muito... Na Flórida, tem muito brasileiro, mas lá acaba sendo mais caro do que aqui, entendeu? Então, o investimento tem que ser maior, você tem que buscar outras coisas, para você conseguir se cercar e não passar na cidade em nenhum momento. E você é desenrolado, você é carismático, a gente vê, né, pela televisão, que você é uma pessoa carismática, mas te conhecendo pessoalmente, eu achei muito mais do que imaginei que você fosse, assim, sério mesmo, é um cara diferente. Para que eu sou tímido. Não, para, isso é a única coisa que você não é, é tímido. Você não vai investir na sua carreira de influencer? Porque lá também é uma boa monte de renda, Não, eu concordo. Influencer, depois de TOC e Paris, assim, depois de 2022, várias competições que eu participei, que eu ganhei, que eu medalhei, eu vi que a vida de influencer pode ser boa, pode dar um dinheiro legal para você, mas não é para mim. Não é para você? Não é para mim, tipo... Não é que você é desenvolvido, hein, meu? Você fala, eu gosto de conversar, gosto de resenhar, mas tranquilo, vamos resenhar a gente aqui, ligou câmera, sério, aí já não... Não, você acabou de gravar ali, que eu estava assistindo, de primeira. Ah, entendi. Já não gosta muito. Talvez para agregar, não para parar a sua carreira de atleta, para viver disso, né? Fazer publicidade, eu sou tranquilo, eu gosto, algumas até é interessante fazer, legal, gravar as coisas aqui e tudo mais, mas realmente ser influencer, ficar postando, dia a dia, postando tudo que eu faço, já não combina comigo. Quando eu ganhei a medalha em Tóquio, tipo, eu tinha... Quando eu cheguei em Tóquio, eu tinha 3 mil seguidores, alguma coisa assim. Aí depois de Tóquio, eu já ganhei muitos seguidores. 3 mil você tinha? Quando eu comecei, quando eu cheguei nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu acho que eu tinha 3 mil seguidores. O quê? Negócio assim. Aí quando acabou o jogo, eu estava com mais de 150 mil, alguma coisa assim. Aí eu já... Primeira coisa que eu postei, falei, rapaziada, muito obrigado para os novos seguidores aqui, mas ó, antes sabe que eu não posto todo dia. Não tem dessa que todo dia eu vou fazer, poxa, vou ficar... Não. Eu era assim antes da medalha, vou ser assim depois da medalha. Muito obrigado por isso e vamos aí, esse é o Pio. E a rapaziada curtiu, a pessoa, tipo, eles gostam de quem eu sou. Autêntico. Isso daí você não forjou um personagem. Exatamente. Falei, não vou forjar ninguém, que aí quando vocês me conhecerem, você fala assim, pô, quando eu vi você na rede social, você era assim, agora você não é. Eu falei, não vou mentir para vocês, esse é quem eu sou. E na rede social e na rua, e o relacionamento com a galera que compete com você é saudável? Vocês são amigos fora das competições, assim? E o americano, e o americano norueguês? Não, então, no 400 com barreira, a gente é bem tranquilo. Acho que... Menos o francês. Tira o francês dessa conversa. Tira o francês fora. Não, a gente não, você não sei, a gente pegou birra do francês. Eu sou tranquilo com ele. Se ele não é tranquilo comigo, aí já não posso fazer nada. Você, 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 você é o tipo do cara, Pio, que a gente vê, não tem um inimigo na vida, não tem um inimigo na vida. Não tem tempo ruim, não tem um inimigo. Exatamente. Você já passou um dia sem rir? Pô, acho que não, hein? Nunca parei pra... Acho que não. Com certeza, cara. Tem que rir. É você e a Bia, a Bia também, foi a mesma pergunta, eu falei pra Bia, você lembra? Falou, falou, falou. Você já passou um dia sem rir? Ela falou, não. Que é o sorriso estampado também dela. É natural você, né, cara? Você é feliz, você é leve ali. Mas, tipo, no 400 com barreira, a gente é tranquilo. Acho que a gente sofre tanto nos treinos, que é tão doido, que a gente não tem nem tempo pra ficar querendo amizade, querendo briga com os outros, entendeu? E todo mundo, quando se vê, se na competição a gente conversa, troca ideia. A gente não é melhores amigos que eu vou ligar pra eles aqui e ficar 5 horas no telefone. Mas a gente conversa quando se vê, pode trocar ideia na rede social, e tudo mais. Tipo, eu sou amigo com todo mundo, mas tem outro francês. Ah, tá. Não é esse, não é esse. Tem outro francês que é meu amigo, que a gente é bem amigo mesmo, conheço ele e a família dele, tudo mais. A gente treina junto, é um dos que mora comigo também, que vai pros Estados Unidos, que é o Wilford Rappio, que foi o, acho que é o recordista francês. Melhor que o outro francês. Melhor que o outro francês. Tem que falar o nome desse francês. É porque a gente não sabe mesmo o nome do outro francês. Pô, você não precisava, eu vou, eu vou, eu vou assumir. Tranquilinho, a gente tem que falar a verdade. Vou ficar no chão aqui. Contagia, né? Contagia o cara. Você tá louco. Não, mas a gente é bem tranquilo. A gente é bem tranquilo, bem leve. A gente tem um clima muito bom assim na competição, bem tranquilo. Ah, que bom. Pio, bom, você está indo para São Joaquim da Barra. É cidadezinha. Que é perto de Orlândia ali, né? Orlândia perto de Joaquim da Barra. É. É o contrário. Me diga uma coisa, você, você, eu acho que quando, se você for andar na cidade lá, para a rua principal e a igreja e o barzinho lá no fundo. Para. É muito bom de ver as coisas acontecendo. Aqui no exemplo, eu voltei para São Joaquim da Barra e fiquei muito tempo fora. Tipo assim, em São Paulo tem algumas pessoas que me reconhecem. Você nem veio aqui no clube, a gente louco, esperando o outro. É, eu fiquei muito tempo fora. Cheguei aqui faz alguns dias. Aí, tipo, aqui em São Paulo, por exemplo, você sai para alguns lugares, você vê que algumas pessoas conhecem e demais, mas, tipo, lá em São Joaquim da Barra é todo mundo. Todo mundo. Isso é a maior personalidade da cidade. Com certeza. Mara Braga. Para de lá ir, a briga é braba, hein? Briga na Maria Braga. Ai. Briga na Maria Braga. Briga na Maria Braga. Boa. Mas aí, tipo, todo mundo me conhece lá, ou é pelo esporte ou foi quando eu morava lá já. E quando eu já morava lá já, já me conhecia por ser de lá, agora me conhece também pelo esporte. Então é muito engraçado ver o pessoal, tipo assim, eu entro numa loja, o pessoal está tranquilo assim, está atendendo, olha assim, e, tipo, eles reagem quando falam assim, aquele que é o Piu, aquele que é o Piu. Aí, tipo, você passa no corredor que você vai comprar alguma coisa, você escuta as pessoas falando assim, nossa, esse aí que é o Alisson, esse aí que é o Piu, esse aí que... Tipo, você vê eles falando de você, assim, é muito engraçado. E com... Contando histórias, fala assim, pô, conheço a sua mãe, estava lá na sua casa, sou amigo não sei de quem, sou a prima não sei de quem, essas histórias assim que é muito bom. É a cidade lá, todo mundo tem uma conexão, né? Eu tenho uns 25 primos, eu tenho uns 25 primos novos lá agora, tenho umas 17 professora nova também que me deu aula na época de escola, só nesses 5 dias, 4 dias que eu fiquei lá. Apareceu. Apareceu. Apareceu o professor aqui. Ô, Piu. Mais uma. Piu, eu já li um milhão de vezes, mas eu quero que você fala, olhando ali, por que Piu? Não, eu quero saber o que você leu, para ver se é verdade. Ai, 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 agora eu quero ver. É porque você via, você ia falar assim, é people em inglês, e ele falava assim, Piu, Piu. Quase. Passou bem perto, passou bem perto. Quase tirou bem. Quase, quase, quase. Sabe por que? Que tem um Piu em Franca, que inclusive é o restaurante famoso lá de Franca, ele ganhou o apelido de Piu por causa do People. Ele não conseguia falar o People e falava Piu, Piu. Vai. Muito bom, já escutei vários aceitamentos de Piu, já conheci várias pessoas com esse apelido de Piu, que quando eu comecei com esse apelido, eu não achei que era, não era tão normal assim, mas hoje tem muito Piu nesse Brasil, gente. Tem muito Piu. Pra ser sincero mesmo, nada a ver com People. Passou, 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 como não? Fake news. Passou, passou, passou um pouquinho longe, passou um pouquinho longe, é que tinha um cara na minha cidade, que a primeira era Piu, todo mundo conhecia ele, tipo, na época ele era morador de rua, morava na rua e tudo mais, a primeira era Piu. Quando eu comecei a treinar, tinha um cara que treinava no projeto onde treinava, vou até falar o nome dele, que é o Kainan, que parecia o Piu. Tá. Então, tinha o Piu, que morava lá, e o outro Piu que treinava já. Só o Piu. É, então, por causa desse aqui, chamava esse de Piu. Aí, esse cara parou de treinar na quarta-feira, ele sumiu na quarta-feira, nunca mais voltou, eu cheguei numa quinta, cheguei depois que ele sumiu, no dia que ele parou de treinar, que falou, não vou treinar mais, eu cheguei no outro dia, e me falaram que eu parecia com ele. O terceiro parecido. É, aí eu peguei o apelido de tabela, não sou nem original, meu apelido não é nem original. Eu só queria tirar você a fuda. Por que isso que você tinha me falado antes? Só para ver se é mentira, só para ver se é mentira. Exatamente isso aí. Boa, por tabela. Eu não sou nem o primeiro Piu do atletismo, tem outro ainda. Chegou antes de mim. Complicado, complicado. Quem é esse outro Piu? Fazia 100 metros. Treinava aqui no Ibirapuera, mas não, foi na época antes de eu chegar, na outra geração. Você falou que às vezes você anda no shopping aqui, o pessoal às vezes te reconhece, como assim? Dois metros de altura, passando, não é possível. Medalhista olímpico. A galera tem vergonha. Campeão mundial. Tem esse ponto da vergonha, acontece muito da conversa, que você consegue escutar, você está passando assim, e fala assim, nossa, aquele é o Alisson do Santos, aquele é o Piu. Aí você escuta a pessoa falando de você, você olha, você mandou assim, você só fala. acontece bastante isso daí, de realmente parar assim, o pessoal é mais vergonhoso. E é meio complicado a situação, porque você fala, pô, acho que a pessoa quer uma foto, mas é complicado você sair oferecendo a foto, porque a pessoa chega e fala assim, pô, quer tirar uma foto comigo? E fala, não, nem sei quem você é, pô. Aí fica o maior climão, entendeu? Tipo, eu fico assim, eu demonstro que eu estou disponível se você quiser tirar uma foto comigo, mas eu não vou chegar oferecendo, pra você falar, nem te conheço. Você tira uma foto comigo, Piu. Exatamente, precisa ter duas. Obrigado, 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 Piu. Piu, pô, você namora uma velocista. Namora uma velocista. E é campeã pan-americana, e eu vi lá no Estádio Nacional de Santiago. Rapaz, se der um casamento aí, vai nascer o filho do vento. O Papa Lébos. O casamento, o filho, vai nascer, sair da barriga com um metro e meio. É o meu velocista, caramba, e aí? Vai sair da barriga com um metro e meio. Marina. Martina. Martina, perdão, Martina. Vai sair da barriga com um metro e meio. já, sem dúvida nenhuma. Porque ela é alta, ela tem seus 1,85, 1,87, eu acho. Você dois? O negócio é assim, eu tô no dois, então, os dois já são... Salto alto ali, ela tem que ter um limite. Tem um salto alto que ela não pode usar. Eu já falei, você não pode ficar mais alta que eu também, né? Porque eu com dois metros, você usar um salto alto, você ficar mais alta que eu, aí não dá. como é que a gente sai assim, ela tem um limite de salto alto ali pra ficar num clima legal. E vocês não desenrolam em espanhol? Desenrolam em... Meu espanhol é... Vou trabalhar, prometo que eu vou trabalhar no meu espanhol. Ano que vem, eu volto aqui, a gente vai ter essa conversa, eu falo que meu espanhol tá melhor. Porque português eu falo, obviamente, Brasil. Vai conhecer o sogro, a sogra, o cara é minha aí? Eles falam inglês. Ah, eles falam inglês. Eu falo inglês com a família toda. Porque, tipo assim, os pais dela também foram atletas. Eles viajaram o mundo. A mãe dela é medalhista olímpica. De que? Atletismo também? Ah, também. 400 com a reta, é igual a... É estrepo, né? Ah, é estrepo. É, é estrepo. A mãe dela é tipo medalhista olímpica, o pai dela é atleta, foi campeão nacional, campeão sul-americano, já foi no sul-americano também, se não me engano. A Martina é tanto ídolo no Chile quanto o Piu é aqui no Brasil. A Martina é gigante. É gigante. Gigante. Ponto, tipo assim, a gente viajava, a gente tava viajando pela Europa, quando a gente acabou de competir, a gente pegou, fez uma viagem pela Europa, viajar pra alguns lugares. Tanto, tipo assim, o pessoal em Portugal reconhecer ela, ver chileno em outros lugares, todo mundo... Ela é gigante no Chile, ela é gigante no Chile. Gigante. E o Chile tem tradição do atletismo? Pelo amor de Deus, para de só pensar em futebol, cara. mas me lembra aí. Então vamos aí, chilenos, Martina Restrepo. Segundo. A mãe e o pai. A mãe é colombiana, a mãe é colombiana. A mãe é colombiana. O pai é chileno, o pai é chileno, o pai é chileno. Viu? Tá vendo? Não, tem outros, cara. Agora, eu vou estudar a cultura esportiva do Chile, eu vou estudar a brasileira. Agora, eu estive lá no Panamericano, fiquei esperando o Pio, mas aí ele falou que estava se recuperando da lesão. Qual foi a lesão, Pio? Eu menisco. Passei a faca. Ah, operou? Só uma cirurgia na carreira? Só uma cirurgia na carreira. Ou que seja a última também. E que termine assim. Que termine assim. Quero mais não, tô feliz com uma só. É o salto que ajuda o desgaste do menisco, essas coisas? Então, sobre essa do menisco, não faço a mínima ideia que eu não posso explicar como isso aconteceu, porque o meu menisco, quando eu fui fazer cirurgia, ele estava muito mal. Estava lesado. É, ele estava lesado, ele estava precisando daquela cirurgia. Porque, tipo assim, você tem duas opções, tem a sutura e só, você vai suturar, ali você vai chegar, bom, Só deu um chinamentinho ali, deu uma rasgadinha, você dá aquela costurada, espera ficar tranquilo. Só que quando o médico abriu, o Delir, que é o doutor que me operou, quando ele abriu o meu joelho, ele falou assim, não tem como fazer. Nossa. Tem que sacar o menisco daqui, porque estava muito feio. Só que, não aconteceu fazendo barreira, não aconteceu correndo, não aconteceu no aquecimento, eu estava fazendo uma prancha. Só para começar a apagar o condensamento de abdômen, zoou o menisco. Numa prancha? É, eu estava fazendo uma prancha, aí, para não se desticar a perna, para parar no hospital. Esquece, nunca mais vai ter isso aí. É, não faz mais prancha. Exatamente, prancha, prancha dá ruim para o menisco. Mas exatamente, foi muito engraçado, porque eu não sentia dor no joelho, não sentia nada no joelho, aí, fui fazer uma prancha, o joelho travou, falei, ah, vou no médico ali, tomei um pavê, tipo, o que que é. Aí, eu fiz uma ressonância, aí, cheguei na doutora, assim, ela falou assim, pô, é realmente o que a gente pensava, que eu consigo ver aqui no exame. Eu estava na cadeira de rodas, eu não conseguia andar, não conseguia esticar a perna, porque deu a alça de balde, que, tipo, você trava a articulação com o menisco, então, você não consegue esticar. Eu estava tentando esticar, antes, eu não conseguia, era muita dor, muita dor. Aí, eu peguei, não, era realmente o que a gente pensava, eu até relaxei na cadeira de rodas, porque eu estava pensando que estava tudo bem, estava pensando tudo certo. Eu falei, ah, tranquilo, não é nada. Ela falou assim, não, cirurgia. Eu falei, como assim cirurgia, doutor? Quem estava pensando que era cirurgia, que momento é esse que a gente combinou que era cirurgia? Aí, ela falou que era cirurgia, eu tive que sacar fora. Rapaz, sabe que acabou o nosso tempo? Sério? A gente passaria mais uma hora aqui, brincando, falando que é essa, esse monumento, monumento do esporte brasileiro. Eu tenho que dirigir até a cidade dele, 5 horas de estrada, 4 horas de estrada ainda, 4 horas de carna. Mas sabe que o Baby está acabando a carreira daqui a pouco? O Baby falou que vai virar meio dirigente, tem cara de dirigente. Ele tem cara, sabe o que? Prefeito do São Joaquim da Barra. é fácil. Você tem cara de prefeito, meu. Pelo amor de Deus. Cara, que satisfação, cara. Boa sorte. Milhões de sorte. você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Finalmente ficou brincadeira. Figura difícil. Mas se a gente era fã, agora aumentou o grau do fanatismo para você. Ô, Pio, você sabe que, você sabe que, eu entendia perfeitamente porque você não podia vir. Você estava lá, competindo, pensando nas provas, vendo o Brasil, fazer o podcast comigo e o Dudu. Não, calma. Mesmo que eu, os 40 mil pinheirenses aí, vendo, mas... 4 milhões. É, né? A gente entende, mas obrigado mais uma vez, boa sorte. Agora a nossa torcida vai triplicar por você. Não, e vamos chamar a família pinheirense para acompanhar as suas provas. A gente precisa, Jorês, o departamento de comunicação, colocar nas redes sociais quando você for competir, para todo mundo emanar uma energia positiva nas suas competições, torcer, compartilhar, porque não é só a Olimpíada, como você estava falando, são várias competições ao longo do ano. E é importante para nós, como pinheirenses, sabermos as provas que você vai competir para a gente poder torcer, te acompanhar. Eu estava tomando, só para acabar, um Guaraná sem gelo ali no bar do futebol e o dia que ele estava competindo e estava um pai com os dois filhos e a esposa, aí falou assim, olha, olha, aquele cara lá é do Piiros, não sei o que, era você. Então, você tem uma responsabilidade para os 40 mil sós que ele falou. Essa identidade é muito bom. Vale muito a pena a identidade. Trazer essa identidade para as crianças também aqui do clube, porque hoje eu estava aqui no clube passeando, a pessoa falando, pô, o moleque quer tirar uma foto contigo e tal, as crianças queriam tirar foto comigo, você é louco, você é valioso. É, você é um ídolo, um exemplo mesmo para ser criançada. Então, parabéns por toda a carreira, você tem muita lenha para queimar, Pio. Você é novo. 24 anos. Você tem muita coisa para fazer pelo país, pelo Pinheiros. 2028, 2032, vai fácil. Tem chão. Valeu, Pio. Obrigado, Pio. Valeu, pessoal. Nos acompanhem nas redes sociais, lá no YouTube do Pinheiros, ECPieiros. Clica lá e coloca lá no podcast, ECP na rede. Curta, compartilhe. Valeu, gente.